Olá, se você quer economizar na loja Lepostiche, então você esta no vídeo certo! Você acabou de ganhar cupom de desconto da Lepostiche para economizar seu dinheiro. Mas para ativar o desconto da Lepostiche, você precisa clicar no link da descrição e adicionar no carrinho para não perder o super desconto. Como funciona o cupom? O cupom Lepostiche dá 5% de desconto na primeira peça. Na segunda peça que você comprar ganha 30% e na terceira peça ganha 70% de desconto. São muitas peças em oferta também, com até 60% de desconto, todas lindas, ótimo material, duradourado e muito chique e sofisticado. Aproveite a promoção e economize seu dinheiro antes que acabe. Me fala nos comentários qual cupom e qual loja você quer promoção. Boa sorte!